Música Iniciemos o nosso nono dia de oração mariana Um tema Bem-aventurados os sereis quando vos maldizerem Nos perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa no céu Saudemos Maria, a mãe do Redentor O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo divino se fez carne e veio habitar no meio de nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Senhor nosso Pela sua paixão e morte de cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém Segamos os conselhos de Maria, mãe de Jesus Consola-te, filho, filha Pois o divino Mestre da vida Pleno de amor por aqueles que foram redimidos por teu preciosíssimo sangue Deseja ardentemente vê-los em posse dos mais altos graus da glória E ensina o meio seguro para conquistar a coroa da vida eterna Numa abundância muito maior Que o ser humano possa imaginar Pois para isso se humilhou No mistério da encarnação Eu vim para que tenhais a vida E a tenhais em abundância Continua, Maria Se no passado não o imitastes Arrepende-te e lamenta a tua negligência Ofereça a Deus, Pai, os sofrimentos de meu filho Jesus Cristo Para alcançar o perdão das culpas do passado E sempre que te encontrares numa situação difícil Se quiseres dar-me alegria Recorra a mim confiante Porque eu sou a tua mãe E mãe de misericórdia Como salmista Então queremos responder a mãe Das profundezas, Senhor A vós eu clamo Escutai a minha voz Acolhei, Senhor, a nossa vida A nossa história passada O nosso presente E o nosso futuro Tudo é vosso Pois perscrutais O mais profundo do nosso ser Pois só vós sois, Senhor A nossa herança E o nosso destino Está seguro Em vossas mãos Por isso, Senhor Vos pedimos Deus de infinita bondade Iluminai a nossa mente Para entender a vossa palavra Abri os nossos olhos Para dissipar a cegueira Que nos impede de contemplar O vosso infinito amor Abri os nossos olhos Os nossos ouvidos Para que todo o nosso ser Possa saborear a vossa palavra E tocar em nossos lábios Para que possamos proclamar A todo mundo As vossas maravilhas Queremos pedir ainda, Senhor Que nos dirija Por um caminho santo Seguro Perfeito E oculto aos olhos humanos E nos dê a graça De perseverar Sempre na fé Sempre no bem Amém Rezemos A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis As nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos Sempre de todos os perigos Ó Virgem Gloriosa E bendita Amém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai E Filho E Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Abençoe-vos Abençoe-vos